Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, eu vim finalizar a pintura da roda, faz um tempão que eu não mexo nela, vou dar uma invernizada e pintar a roda traseira para colocar o pneu de volta, a bengala já praticamente desmontei ela, a braba ali, preparei isso aqui para não bater o vento, para não poder pintar ela, vou passar um jornal aqui para não estragar, para não pintar essa parte, esses negócios aqui, o verniz daí já era, vou passar um paninho aqui, o filo aí, corzinha top, já já nós volta. Não está pintando aqui, escapou rapaziada, arregaçou a roda, arregaçou a pintura, é só pintura do bagulho, E aí, rapaziada, enquanto a roda não seca até amanhã, vou trocar isso aqui, a mangueirinha do freio dianteiro e do traseiro. Vamos ver qual é que é. . . . . . . . . . Sem traseiro. O que é isso? Vamos lá. Vamos montar essa parte aqui. É isso aí, só lavar, pintar e trocar a mangueira. Já desmontei a maior parte da pinça. Vamos parafusar aqui, a molinha. Tirar essa tinta aí. Tirei tudo. Tirar a tinta e pintar. E ela tem divisória nesse monote ou é só o coiso mesmo? Deve ter. Molinha. Sabe o que fica igual ao armário? Tem. É melhor porque você coloca as coisas e ferramentas em cima. Deve ter. Daqui a pouco essa sala vai virar oficina mesmo, porque só vou ter que passar a TV para cá. A roda traseira, finalmente. A outra já está ali pintada já. Pintei ontem. Só dei um retoque onde eu derrupei ontem. Vamos partir para a segunda roda. Beleza. Acompanhando o vídeo aí. É nóis. Vamos ver se pega bem aí. Tchau. 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 Setuque. Olha como ficou isso. Olha que trava. Ropasseada. Pegue a visão do bagulho. Faz o bagulho. Acabei pintando. Petir paciência. De ficar cobrindo bagulho. schönha. Um brilho Set-ta-dout 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 O que é isso? 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 O que é isso?